As imagens enviadas por um telespectador dão uma dimensão dos estragos. O posto de atendimento do banco foi destruído pelos explosivos. Estilhaços de vidro e ferros retorcidos foram parar no meio da rua. A explosão foi por volta das três horas da madrugada. A polícia não sabe informar o número de suspeitos nem a quantia levada. Para o sindicato dos bancários, esse tipo de ataque é estimulado pelos próprios bancos. Os bancos não estão cumprindo aqui no Piauí a lei 6168, que é a lei de segurança bancária, que determina que os bancos tenham uma câmara de vigilância de alta potência que seja linkada com o setor de monitoramento eletrônico da polícia. O cidadão trabalha lá com a cara e a coragem, numa cidade distante. A ação deixa a população de Curimatá sem serviços bancários. O Banco do Brasil do município está fechado desde o último assalto, ocorrido dia 14 de abril. Na ocasião, uma quadrilha invadiu a agência, manteve clientes e funcionários sob a mira de armas e fugiu levando dinheiro e dois reféns liberados na saída da cidade. Um veículo foi queimado na estrada. Até agora, a polícia não capturou os suspeitos. A violência na região não para. Também nessa madrugada, um proprietário de uma casa lotérica do município vizinho de Morro Cabeça no Tempo, que transportava de carro uma quantia em dinheiro até Curimatá, foi abordado na estrada por criminosos. Eles levaram cerca de R$ 19 mil e ainda bateram, jogaram gasolina e ameaçaram atiar fogo no empresário. Obrigado. Obrigado.